Oi pessoal, hoje a gente vai gravar um vídeo com uma participação especial com o Thomas, o Thomas foi meu aluno, olha só, a gente ficou muito amigo com a mamãe do Thomas, vamos ter uma participação especial no nosso canal hoje, vamos tentar então fazer a brincadeira aqui. Aê, esse deu certo! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 É que eu vou pausar Pode começar, tô gravando 1, 2, 3 1, 2, 3 Ainda tá fora do ritmo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3